A verdadeira massa carbonara feita por um exímio chefe italiano. Começa acordando a bochecha de porco em cubinhos e joga na frigideira pra dar uma tostada. Enquanto isso, a massa já vai pegando ponto al dente. Aí mistura os ovos com queijo pecorino ralado até ficar nessa consistência. Joga a gordurinha do guanciale na frigideira, adiciona a pasta, um pouquinho de água. Aquela jogadinha pra cima e pra baixo pra dar um charme e mostrar que sabe o que tá fazendo. Pimentinha do reino pra fechar. Agora é só botar tudo junto na frigideira e partiu pra finalização. Mais um queijinho ralado por cima, os cubinhos de bochecha de porco tostados e manjaquete fabene. Tá pronta a nossa clássica carbonara feita pelo chefe italiano Pasquale Cozzolino. E agora você vai poder comer essa maravilha no almoço da labratieira aqui em São Paulo. Aí rapazina moral, puta que pariu, tá maluco? Comer é bom demais. E tem também a minha sobremesa italiana favorita, o tiramisu. Creme de queijo mascarpone, biscoito, champanhe, café e cacau em pó. É meus amigos, até tem vida mais barata, mas não presta muito não. Pode colar que é sucesso. E a bratieira acabou.